Um confrade nos escreveu a seguinte mensagem. Bom dia, Aldi. Sinto que estou perdendo a referência da realidade, embora não sei dizer se algum dia verdadeiramente soube o que era a realidade. Tudo desmoronou e às vezes parece que vou perder o juízo. Estou experimentando uma confusão mental muito grande porque cheguei a um ponto onde não sei mais o que fazer e o que é verdade. Parece que estou vivendo um grande jogo esquizofrênico, onde a única coisa que faz sentido é perceber que nada faz sentido. Você pode me dizer o que é a realidade? Porque no meu atual estado não consigo enxergá-la. Bom, em primeiro lugar, eu acho que não tem nada de esquizofrenia aqui no que você está me colocando. Uma pessoa esquizofrênica não descreveria o estado em que ela está vivenciando do jeito como você colocou aqui para mim. Quanto a responder para você o que é a realidade, eu não tenho como responder para você o que é a realidade, como também duvido que qualquer ser humano possa dizer para você o que é a realidade. Cada um tem por realidade aquilo que ele condicionou ser a realidade. E essa percepção da realidade está modificando a cada instante. É só olhar a nossa história e você vai ver que o que você tem por realidade hoje é uma ilusão mesmo. O que você tinha de realidade há dois anos atrás, você olha hoje e vê, poxa, aquilo não era real. Então, como é que nós podemos afirmar que hoje nós estamos lidando com a realidade? O que eu percebo é que a gente está, eu pelo menos posso falar só pela minha vivência, é um processo de desencantamento. Havia um encanto que fazia achar que aquilo era real. Aí percebe que não é real, há um desencanto. E quanto mais vai amadurecendo, mais eu fui percebendo que um monte de coisas que eu tinha por real e que vejo que as pessoas têm por real em volta, para mim não tem realidade nenhuma. Mas para o indivíduo tem realidade aquilo. Então a realidade vai estar dentro de acordo com a sua capacidade de percepção, pelo seu grau de observação. E perguntar o que é a realidade, não acho que é o viável. O viável é você sentar e observar a sua própria confusão. O que é que está causando a sua confusão? Qual é o seu ponto de referência que está fazendo você sentir confuso? E isso aí, não creio que nenhum livro vai apontar para você e a fala de outro não vai apontar para você. Mas você mesmo vai ter que olhar para isso e observar. O que você sente ser mais real e o que sente menos real. observar essa sua confusão, observar quais são os impulsos que pedem para você fugir dela. Só você mesmo vai poder compreender isso. Eu não tenho como te ajudar nisso, não. E se você observar bem a sua confusão, você vai poder notar que atrás de toda a confusão, você tem uma forma de dependência falsa. E atrás dessa dependência falsa, você tem um medo. O que pode fazer é observar tanto esse medo como essa dependência falsa. Se observar isso, você mesmo vai chegar na conclusão do que é o real e o que não é o real para você. Caso contrário, você vai sair colhendo mais condicionamentos de terceiros que provavelmente não vão solucionar essa confusão, capaz até de deixar você mais confuso, porque já chega às suas ideias, aí vai ter mais ideia de terceiro para tornar mais confuso ainda. E agora, siga o que eu estou passando na minha cabeça ou siga o que fulano falou? Pelo que eu vejo aqui, ninguém tem como responder o que é a realidade. Cada um observa essa realidade conforme os filtros de seus condicionamentos. Então, na realidade, não está enxergando a realidade, está enxergando o próprio condicionamento. Quando percebe que esse condicionamento é falso, descarta. Então, quem é que vai poder dizer que é senhor que detém a percepção da real realidade? Eu desconheço. O que eu vejo é que está todo mundo confuso e abraçando uma forma de percepção e defendendo elas com unhas e dentes, porque morre de medo de perceber que aquilo também não é real. É daí que sai todo tipo de guerra, todo tipo de conflito. E eu defendendo que eu tenho mais realidade do que você. Pai com filho, filho com pai, país com países, está todo mundo disputando quem é que está mais certo conduzindo a realidade. Aí a gente olha para a sociedade e vê a loucura. Está todo mundo doido. Está todo mundo meio esquizofrênico. Está todo mundo falando por dentro, só não está ainda falando para fora. Mas está todo mundo por dentro aí. Porque um dos condicionamentos é não dizer que está confuso. Não mostrar para o outro que tem medo. Porque tem medo que se mostrar que tem medo e que está confuso, o outro vai tripudiar em cima da confusão e do medo. Então, fica todo mundo aí sofrendo internamente. Você pode fazer o teste aí. Se você pegar a sua confusão aí e procurar um centro espírita, os mentores lá vão te dar uma solução para a sua confusão conforme os condicionamentos deles. Se você sair daquele centro espírita e for procurar um templo evangélico, falar lá com os pastores, eles vão te dar uma outra resposta para a sua confusão conforme os condicionamentos deles. Se você for no budismo, a mesma coisa. Se você for no psicanalista, se ele for freudiano, ele vai te dar uma resposta conforme o que ele leu do Freud. Se ele for junguiano, ele vai te dar uma resposta conforme o que ele leu do Jung. Então, assim, em última análise, confuso por confuso, então é melhor a gente ficar com a nossa própria confusão. Eu penso assim, né? Pelo menos a gente vai desenvolvendo uma capacidade de autonomia psicológica, né? Caso contrário, é só colher mais condicionamento. Está todo mundo confuso aí.